Legal. Cara, assim, em questão, você falou agora de equipamento para árbitro, tecnologia, a gente vê um produto sendo vendido muito bem feito que é a NFL. Na NFL os árbitros são microfonados. São trocentos árbitros. São trocentos árbitros e eles são microfonados, você escuta qual a decisão, acho que está sendo estudado isso agora. Não, fizeram isso no Mundial. É, né? Fizeram já no Mundial. E aí eu tenho duas perguntas, mais ou menos, né? Tá, você pode falar disso já também. Eu queria fazer duas perguntas em cima disso para você. A primeira é, quando dá merda com o jogador, ele vai lá e dá entrevista. Eu queria saber de você o que você acha, e aí pode entrar no que a gente já conversou. O que você acha de árbitro sair e dar entrevista? E a outra, o que você acha dessa parada nova dos árbitros serem microfonados? A decisão do VAR, olha, isso aqui foi pênalti, não foi? Então, olha aí, talvez a minha resposta esteja atrelada, vamos falar que está atrelada. Ao que a gente falou? Não, vai estar atrelada a eu ter trabalhado com comunicação, né? Depois que eu vou fazer rádio e TV, para trabalhar como comentarista. Mas eu já tinha essa opinião antes. Tá. Sou totalmente a favor. Ah, é? Totalmente. Dar entrevista e microfonar? Não, vamos falar da entrevista primeiro. Tá, da entrevista, ok. Sou totalmente a favor do árbitro da entrevista. Que legal. E tomar as decisões sempre. Algumas situações, eu cheguei a querer interferir e sugeri que o dirigente, ele recomende que dê entrevista. Vai lá e explica, cara. Qual o problema do cara dar uma entrevista ali depois do jogo? É lógico que a imprensa só vai procurar o árbitro quando deu repercussão, né? Lógico que a imprensa vai querer procurar, só que na hora de uma repercussão... Se tiver problema no jogo, ninguém quer falar com o cara. Não, 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 é lógico. Mas assim, hoje que eu trabalhei com comunicação, eu entendo. Brasil e Alemanha, 7 a 1, ninguém quer entrevistar o árbitro. Ninguém quer que o árbitro explique nada. É normal isso, né? Então assim, eu acho que as entidades deveriam coordenar e providenciar uma conferência de imprensa. Quem dirige árbitro sempre se posiciona contra. Eles falam o seguinte, que o universo dos árbitros não estão preparados para isso. Você não tem todos os árbitros. Ora, prepare o árbitro para isso. Eu, particularmente, sou totalmente favorável a ter uma entrevista pós-jogo e explicar, independente do que vai colocar no relatório, do que aconteceu e qual a decisão que ele tomou e por que ele tomou aquela decisão. Eu também, concordo. Entendeu? Eu sou totalmente favorável. Agora vamos lá, na hora da comunicação, né? É, em experiência, a FIFA e a Internacional Boa já autorizaram que se faça a experiência do árbitro comunicar a decisão que ele tomou depois que ele vai ao monitor. Eu vou ao monitor e vejo alguma coisa, eu vou tomar a decisão. Ok. O Mundial de Clubs foi feito uma experiência já, nesse Mundial de Clubs, que na minha opinião não funcionou nada. Na minha opinião não funcionou. E o próximo vai ser no Mundial Feminino. Então é uma experiência sendo feita. O árbitro comunicar a decisão dele favorece muito mais quem está no estádio do que quem está em casa vendo pela televisão. Porque, na verdade, o que acontecia? O árbitro fazia o gesto de que ele mudou de decisão e fazia assim, todo mundo sabia, marcou o pênalti, né? Sim. E aí não fizeram um protocolo do texto ainda. O que o árbitro tem que falar? Ele poderia simplesmente falar, tiro penal, por isso, isso, isso. Isso, exatamente. Se a gente era no Mundial de Clubs, o que ele falou? Ao invés dele fazer isso e pá, certo? Ele simplesmente fez isso e tira o penal. Não explicou o motivo. Não muda nada. Mudou o gestual para o que fala. Agora, é embrionário. Sim. Isso ainda vai... Mas isso você é a favor também? Não tenho dúvidas. Tá, ok. Não dá mais. Não existe mais Muro de Berlim. Não existe mais as coisas obscuras e fechadas. Eu sou favorável. O árbitro da entrevista. Eu sou favorável à entidade da entrevista. Isso é esclarecer para todo mundo a decisão que ele tomou ali, certo ou errado. Isso é transparência. Também acho. Não dá para ser conto. Agrega a decisão do árbitro e o árbitro ganha uma importância ainda maior, porque você está ouvindo o cara, você humaniza o cara, porque muitas vezes o árbitro vai lá, toma uma decisão, sai sem falar nada, às vezes sai vaiado, sai xingado e é uma oportunidade do cara esclarecer qual foi a decisão dele, mesmo que não mude nada no final das contas. Lógico, isso eu não tenho dúvida. Isso só ajuda. Então, só que eu acho o seguinte, quem tem esse poder tinha que caminhar nesse sentido. Você já escutou várias vezes falando o seguinte, a FIFA não permite que o árbitro fale. Mentira. A FIFA nunca proíbe o árbitro de falar. Ela não tem essa autonomia. A soberania das entidades existe. A FIFA não é proibir o árbitro de falar. O que a FIFA não proíbe dentro da sua conduta ética? Que é o árbitro nativa, vá falar do desempenho do outro árbitro nativa. Isso é um fator. A FIFA não permite que o árbitro fale na Copa do Mundo que está sob a jurisdição dela. A FIFA não permite. Mas por que ela não permite? Porque ela tem conferência de imprensa dos dirigentes de arbitragem a cada rodada. Então, quem fala? A comissão de arbitragem. Entendi. Entendeu? E aí fala, a FIFA não permite. Realmente, você vai lá entrevistar o Hilton Sampaio na Copa lá no Qatar, a FIFA vai falar, não, eu tenho a sua senhora de imprensa, amanhã tem conferência de imprensa onde nós vamos falar de tudo. E sempre fala. Então, o que eu acho que falta no futebol brasileiro? Ou fazer com o que o Arp fala, ou uma conferência de imprensa da entidade organizadora. Quem organiza? A cada rodada vai ter uma conferência de imprensa. E aí a gente podia até chegar no campo das regras de futebol e reconhecer que houve um erro ou que houve um acerto para entender que vai ser daquele jeito em todo campeonato.